Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E é isso gente, a gente bateu 100 mil inscritos e eu tô super feliz e eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, desde os inscritos mais antigos até quem tá chegando agora, todo mundo se uniu, se empenhou e ajudou o canal a chegar onde ele tá hoje. Muito obrigado a todos vocês. Por conta disso, eu vou trazer uma semana inteirinha de vídeos aqui pra vocês e vai ser bem legal, eu tô preparando casos muito bons aqui pro canal e eu espero que vocês gostem. Esse é o meu presente pra vocês em agradecimento de todo o empenho que vocês tiveram em colocar o canal onde ele tá hoje. Daqui pra frente eu tenho certeza que o canal só vai crescer cada vez mais com a ajuda de vocês e eu tô muito feliz porque eu tenho os melhores inscritos do mundo. Mas agora pessoal, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Era dezembro de 1992, quando a emergência do Hospital Whittington na Inglaterra recebeu a entrada alvoroçada de uma jovem com quase 80% do seu corpo queimado. Por razões totalmente desconhecidas, a garota estava ainda consciente e então os médicos começaram a conversar com ela enquanto corriam pelos corredores do hospital a fim de mantê-la acordada e tentando entender por qual motivo ela estava naquelas condições. Assim que ouviram as palavras rápidas e confusas da garota, os médicos deixaram de acreditar que aquele fosse um quadro de acidente doméstico e ligaram imediatamente pra polícia. Mas na verdade as autoridades já tinham sido acionadas e chegaram rapidamente ao hospital. Com bastante dificuldade, a jovem contou aos policiais que tinha sido raptada e estava sendo mantida prisioneira já havia sete dias e que toda sua tribulação incluía torturas, abusos e por fim ela foi levada a um campo onde um galão cheio de gasolina foi derramado em seu corpo e em seguida uma chama foi acesa. A jovem pegou um papel e uma caneta nas mãos do policial e tentou rabiscar alguns nomes e um endereço, mas suas mãos estavam tão queimadas que ela não conseguia segurar a caneta. Com bastante angústia e sofrimento, ela conseguiu falar o nome de seus seis agressores e passou um endereço ao policial em sua frente. Em seguida, a garota entrou em coma. Alguns dias depois, o caso Susana Caper se tornou um dos casos mais aterrorizantes de toda a Inglaterra. Susana e Jenny Caper foi uma garota nascida em 1976 na cidade de Manchester, que fica na Inglaterra. Manchester, pessoal, é uma grande cidade no noroeste do país e conta com uma rica herança industrial. Mas convém dizer que a vida da garota não foi muito glamourosa, não. Ela não conheceu seu pai biológico e sua mãe não vinha de uma família rica. Quando ainda era bastante nova, sua mãe, chamada Elizabeth Dunbar, começou a namorar outro homem chamado John. Apesar de todos esses acontecimentos, a Susana era uma garota muito alegre, divertida e fazia tudo o possível para superar essas dificuldades. Ela tinha uma irmã mais velha, chamada Michelle, e as duas se davam muito bem. As duas amavam cozinhar, desenhar, pintar, e a Susana chegou a confidenciar a sua irmã que um dia se tornaria uma cantora famosa internacionalmente. O tempo passou, e quando estava com 10 anos de idade, ou seja, em 1986, sua mãe contratou uma mulher chamada Jim Powell para cuidar de sua filha por meio período. Os horários de aula da Michelle já não coincidiam mais, e como a mãe e o padrasto da garota trabalhavam, era necessário contratar uma babá por algumas horas do dia. Esse distanciamento entre a Elizabeth e suas filhas foi bastante prejudicial no futuro, porque elas perderam completamente os laços familiares, e aos poucos a mãe foi deixando de se importar com as suas filhas. Quatro anos depois, em 1990, as duas meninas foram para um abrigo estadual, porque a Elizabeth pediu o divórcio, e alegou que não teria condições de cuidar das duas meninas sozinha. Nessa altura pessoal, a Susana estava com 14 anos de idade, e ficou alternando entre o abrigo estadual, a escola e a casa da Jean. A Jean se solidarizou com a situação, e deixou as meninas ficarem em sua casa por algumas horas do dia, até que as coisas se resolvessem. A própria Jean tinha seus filhos, e achou interessante ter as meninas para fazer companhia para as crianças. Alguns meses depois, a Elizabeth acabou abrindo mão da guarda das meninas, e as duas foram morar com o padrasto. Até aquele momento pessoal, a Susana era uma boa aluna, muito estudiosa, e adorava as aulas de ciências, matemática, e gostava muito de educação física. Mas muito por conta dessa situação delicada, e também por conta da sensação de abandono, por não conhecer seu pai, e também ser deixada por sua mãe, a garota começou a faltar na escola. E em poucos meses, foi constatado que ela ficava mais na casa da Jean, do que ia para a escola. A atitude da Jean Powell, em acolher as garotas, era louvável, mas havia um grande problema. Jean, que na época estava com 25 anos de idade, era uma mulher toda enrolada com a justiça, e trabalhava com todo tipo de ilegalidade, que você possa imaginar. Ela era uma mulher, que desde muito nova, tinha acostumado a ganhar dinheiro fácil e rápido. Então, qualquer proposta que alguém fizesse, envolvendo muito dinheiro, mesmo que sendo ilegal, ela aceitava. Isso fez com que ela utilizasse sua própria casa, para trabalhar com o tráfico de entorpecentes, receptação de objetos furtados, e até mesmo desmanche de carros roubados. A Jean fez uma oferta para Michelle Capper, a irmã de Suzane, para ela morar na casa definitivamente, por um valor bastante baixo. Mas pouco mais de um ano depois, em 1992, a Michelle saiu correndo daquela casa, porque outras pessoas passaram a dividir aqueles poucos cômodos. A Michelle ficou bastante assustada, quando uma mulher chamada Bernadette McNeil, se mudou para casa ao lado, com seus três filhos. Ela era uma mulher muito mal encarada, e adorava uma confusão. Em poucos dias, ela acabou fazendo amizade com a Jean, e se ofereceu a ajudá-la, com seus trabalhos ilegais. Rapidamente, a Bernadette passou a frequentar, a pequena casa da Jean, junto com seus três filhos. E dormiam na cozinha, e sala de jantar, porque não tinha mais espaço. A residência estava abarrotada, de gente estranha, dormindo em cada metro quadrado, que encontrasse disponível. A Michelle ficou muito preocupada, com a sua irmã, porque a Suzane estava passando muitas horas, naquela casa, com aquela galera toda. E então, a Michelle chegou à conclusão, que morar com o padrasto, seria menos pior, do que naquela casa, naquelas condições. Pessoal, aquela casa, era realmente, uma bagunça generalizada. Mas existem algumas pessoas, importantes nesse caso, que eu preciso apresentar, para vocês. Porque depois, tudo vai se encaixando, e vocês vão entender, a participação, de cada uma delas. Bom, nós já conhecemos a Jim Powell, ela era a dona da casa, certo? Acontece que ela era divorciada, de um homem, chamado Glyn Powell. E apesar do divórcio, eles eram grandes amigos, e o Glyn, estava sempre visitando, aquela casa. Principalmente, para fumar, algumas coisinhas diferentes, é claro. A Bernadette, tinha 23 anos de idade, na época, e um namorado menor de idade, chamado Anthony Dudson. Ele tinha somente, 16 anos. E apesar de ser, o namorado oficial, da Bernadette, ele dava uns pegas, na Jim também. Mas a Jim também, tinha outro peguete, chamado Jeffrey Leaf. Que era um cliente dela, ele passava na casa, semanalmente, para comprar anfetaminas. Então, para resumir, a Jim era solteira, mas pegava, seu ex-marido Glyn, pegava o namorado, da Bernadette, o Anthony, e também dava uns beijos, no seu cliente Jeffrey. Ou seja, ela não estava, para brincadeira não. Muitas outras pessoas, pessoal, frequentavam aquela casa, mas existe apenas, mais um nome, que vocês precisam anotar, para entender esse caso. Era o Clifford Puck, de 16 anos, na época. Ele era o irmão, mais novo da Jim. Pelo fato, de eles serem irmãos, apenas por parte de pai, a Jim dava uns beijos, no Clifford também. Principalmente, quando os dois, estavam sob o efeito, de álcool, e outras coisas. Ou seja, aquela casa, era mesmo, uma confusão, generalizada. E eu digo isso, para não falar uma outra coisa, que eu pensei, mas que eu tenho certeza, que passou pela cabeça, de vocês também, porque eu sei, que a gente já tem aqui, uma conexão neural. É preciso deixar claro, que a Suzane, conhecia o Clifford, fora daquela casa. Eles estudaram, na mesma escola, e num dos dias, que ela fugiu da aula, ela estava caminhando, e avistou o jovem, sentado na sarjeta, chorando e muito triste, porque tinha sido desprezado, por sua atual namorada. O Clifford, era pouco mais, de um ano mais velho, que a Suzane. E ela conversou, com ele naquele dia, e os dois passaram a se ver. Eles chegaram, até mesmo a namorar, por um tempo, e depois ela descobriu, que ele era o irmão, mais novo da Jean. E ficou tudo, digamos que, entre família. Apesar da Michelle, ter saído daquela casa, em 1992, para nunca mais voltar, a sua irmã Suzane, continuou frequentando a casa, e chegou a dormir, naquele local insalubre, por diversas vezes. Eu acredito, que só tenha existido, uma explicação possível, para isso ter acontecido. A Suzane, praticamente, não tinha pai, nem mãe. E aquele ambiente, para ela, era confortável, porque era acolhedor, e livre de julgamentos. Naquela casa, ninguém ligava, para o que ela era, e nem se importava, com o seu passado. Então, ninguém apontava o dedo, para ela. Talvez isso, o pessoal, tenha criado, um ambiente aconchegante, para a jovem. Uma fonte, sugeriu, que a Suzane, dormisse, e passasse bastante tempo, na casa da Jean, porque seu padrasto, tentou abusar dela, algumas vezes. Mas essa informação, nunca foi comprovada, e ficou só, como especulação. A princípio, a garota, cuidava dos filhos da Jean, sem qualquer remuneração, em troca de abrigo, e comida. Algum tempo depois, a Suzane, começou a trabalhar, em alguns comércios locais. Mas como dormia, diversos dias da semana, na casa da Jean, ela acabava entregando, todo o dinheiro, nas mãos da mulher. O tempo passou, e muitas coisas estranhas, começaram a acontecer, naquela casa. Nessa altura, a Suzane, estava com 16 anos de idade, e era muito elogiada, pelas pessoas. Ela era uma moça, muito bonita, meiga, e educada. No primeiro semestre, de 1992, a Bernadette, deu falta, de um casaco rosa seu, que de acordo, com seus esclarecimentos, era um casaco caro, e que estava com ela, havia muito tempo. Por mais estranho, que isso possa parecer, a Bernadette, começou a fazer, burburinhos, e fofoquinhas, na casa, dizendo que a Suzane, tinha furtado, seu casaco caro. Isso é bastante, questionável pessoal, porque aquela casa, era diariamente frequentada, por diversas pessoas estranhas, que estavam de passagem. Então, qualquer uma dessas pessoas, poderia ter levado o casaco. Mas ela insistiu na ideia, de que a jovem, tinha sim, furtado o objeto. A Bernadette, acabou arrumando, uma confusão, por conta disso, e as discussões, acabaram evoluindo, para agressão física. A Suzane, então, procurou a ajuda, de sua mãe, que trabalhava em uma lojinha, no centro da cidade. Na verdade, a garota passava sempre, por essa loja, para conversar, com sua mãe. E nesse dia, foi informada, de que não poderia morar com ela, porque o novo namorado, de sua mãe, não aceitaria. Por conta disso, ela acabou pedindo, para a Jean, se poderia dormir, mais alguns dias, em sua casa. Eu sei pessoal, que isso parece assustador, para algumas pessoas. Mas esse, não é o primeiro caso, que eu conto aqui, de mães, que dão preferência, a ficar com seus namorados, do que com seus próprios filhos. E isso é mais comum, do que parece, tá? Mas as coisas, saíram do controle, mesmo, em dezembro de 92, quando o jovem Anthony, passou a sentir, muita coceira, em suas partes, e descobriu, que estava com um piolho pubiano. A primeira coisa, que ele fez, foi conversar com a Jean, e falar, que estava desconfiado, que tinha pegado, da Bernadette. Jean, ficou muito brava, porque estava, com o mesmo problema, e foi tirar satisfação, com a sua amiga. É claro, que uma grande fofoca, se iniciou, e em seguida, uma grande onda, de risadas, e zombarias. A Bernadette, automaticamente, jogou a culpa, na Suzane, dizendo, que a garota, tinha dormido, algumas noites, daquela semana, em um colchão, na cozinha, e aquele, era o mesmo colchão, que o casal, se deitou, algumas noites depois. O Anthony, não acreditou, nessa explicação, até porque, ele estava desconfiando, que a Bernadette, estivesse dormindo, com outros homens, da cidade. Mas o fato, é que a mulher, tinha uma personalidade, dominante, e em poucas horas, ela conseguiu, fazer a cabeça, de toda a família, e uma grande, conspiração, contra a Suzane Capper, se iniciou. E daqui, para frente pessoal, é só ladeira abaixo. No dia 7 de dezembro, de 1992, Suzane, foi informada, que Jean, precisava falar com ela, e pedia, que a jovem, passasse em sua casa, naquela tarde. Nesse dia, em específico, ela estava dormindo, na casa, de seu padrasto, John. A jovem, foi até lá, sem desconfiar de nada, mas na verdade, era uma grande armação. E a tribulação, da Suzane, começou assim, que ela entrou na casa. O Glyn, e o Anthony, estavam na porta, esperando pela garota. O Glyn, era o ex-marido da Jean, vocês estão acompanhando, né pessoal, sei que é muita gente. Logo que ela, entrou na casa, o Anthony, segurou a garota, pelas costas, enquanto o Jean, raspou a sua cabeça, e sobrancelhas. Em seguida, ele fez a menina, de 16 anos, recolher todo o seu cabelo, e jogar na lixeira. A essa altura, é evidente, que ela estava aos prantos, e sem entender nada, do que estava acontecendo. A Suzane, não sabia, mas a Bernadette, tinha envenenado, a Jean contra ela. Dizendo que, além de ladra, por ter furtado, seu casaco rosa, ela ainda tinha passado doença, para o Anthony, que como sabemos, era o namorado da Bernadette, e ficante da Jean. E com isso, a Jean e a Bernadette, se juntaram aos dois homens. Inicialmente, a Jean, não teve coragem, de olhar nos olhos, da garota. Então, pediu que o Glyn, colocasse um saco preto, na cabeça dela. Em seguida, os quatro, começaram a golpear, a garota com chutes, um pedaço de madeira, e também um cinto. O Anthony, tinha ficado muito furioso, porque teve que raspar, suas partes, por conta da infestação, de piolhos. Então, como vingança, ele arrastou a garota, até o banheiro, e ordenou, que ela raspasse, todos os pelos, do seu corpo, na presença, de todas as pessoas, que estavam naquela casa. Assim que a humilhação, terminou, a Jean ordenou, que ela fosse levada, e trancada em um armário. E foi dentro desse móvel, que ela passou a noite. No dia seguinte, dia 8 de dezembro, de 92, a Suzane foi levada, para a casa da Bernadette, que era ao lado. Era uma casa geminada, pessoal. Isso aconteceu, porque o choro da garota, estava sensibilizando, tanto os filhos da Jean, quanto os filhos da Bernadette. E eles ficavam perguntando, o tempo todo, porque aquela menina careca, não parava nunca de chorar. A Suzane foi amarrada, em uma cama, em um quarto, localizado nos fundos, do andar de baixo, da residência. Nos dias seguintes, a aprovação da Suzane, foi aumentando dia, dia após dia. Ela passou a ser maltratada, diariamente, e também passou a receber, injeções com anfetamina. Além disso, os fumantes da casa, passaram a apagar os cigarros, em sua pele. E por mais terrível, que isso possa parecer, eles colocavam, fones de ouvido, na jovem, e ligavam músicas, remixadas, no volume máximo. A Bernadette, pessoal, era muito doida. Ela gostava, de uma música eletrônica, chamada, Hi, I'm Chucky, Wanna Play? E essa, é uma música angustiante, se ouvida no volume máximo. E tem origem, da fala do boneco, que convida as pessoas, para brincar, no filme Chucky. Todas as vezes, que a Bernadette, abria a porta do quarto, ela entrava, anunciando que o Chucky, estava vindo brincar. Com isso, a Suzane, já sabia, que sua aprovação, estava prestes a iniciar. Hi, que ela era o próprio Chucky, que ela havia se transformado, no boneco. Bom, como tudo isso aconteceu, durante os seis dias seguintes, acabou, que o Clifford, e o Jeffrey, acabaram passando, pela casa, e também, passaram a fazer parte, daquele show de horrores. Para que vocês, não precisem voltar, no vídeo, para entender, pessoal, o Cliff, era o irmão, mais novo, da Jean, por parte de pai, que ela dava uns beijos, de vez em quando, inclusive. E o Jeffrey, era um cliente dela, que também, dava uns amassos, e tal. Quando eles, descobriram, o que estava acontecendo, na casa, a garota, estava amarrada, e amordaçada, na cama. E é evidente, que ela não tinha acesso, ao toalete, nem mesmo, para fazer suas necessidades. Então, vocês já devem, imaginar, a condição, que estava a garota, naquela cama. Os meninos, disseram, que aquele odor, era insuportável. Então, o grupo, teve a grande ideia, de colocar desinfetante, concentrado, em um balde, e dar um banho, na jovem, com uma escovinha, daquelas bem duras mesmo. Sabe aquelas, que a gente usa, para limpeza pesada, para lavar roupa, e tudo mais? Aquelas mesmo. E se você, estiver se perguntando, se isso foi capaz, de remover a pele, a resposta é sim, sem sombra de dúvidas. O Clifford, estava se divertindo, bastante, com tudo aquilo, e em determinado momento, ele pegou um alicate, e extraiu dois dentes, da vítima. Ele ria muito, enquanto fazia isso. Mas, por outro lado, a Suzane, só chorava, e suplicava, para que eles terminassem, logo, com aquilo tudo, de uma vez por todas. Ela dizia, que preferia, partir logo, deste mundo. Duas pessoas, poderiam ter salvado, a Suzane. Um jovem, de 18 anos, chamado David Hill, era conhecido, daquela família, de monstros, e passava, com frequência, por ali, para comprar, algumas coisas. Ele ouviu, o Anthony, gritando com alguém, no quarto do fundo, e perguntou, se estava tudo bem. Jeffrey, então, levou o jovem, até lá, e apresentou, aquela cena, como se aquilo, fosse motivo de orgulho, para alguém. Assim que ficaram sozinhos, a jovem, perguntou ao David, se ele poderia salvá-la. Mas, ele lamentou, dizendo que não poderia ajudar, e que não iria se meter, com aquele assunto, pois ele tinha medo, do que podia acontecer, com ele. Mais tarde, para os investigadores, o David se defendeu, afirmando, que ficou com medo, de ajudá-la, e irritar os garotos. A outra pessoa, que poderia ter salvado a Suzane, era o Paul Barlow, que era o namorado, de sua irmã. Ele estava com problemas, com o seu carro, e a dupla Anthony, e Jeffrey, ajudaram o jovem, a arrumar o veículo. Eles provavelmente, se ofereceram, para ajudar o Paul, com a intenção, de obter informações, sobre se alguém, já tinha dado falta, da garota. Se alguém estava procurando, por ela, ou algo do tipo. O Paul disse, aos investigadores, mais tarde, que se ele soubesse, que sua cunhada, estava trancada, no quarto, daquela casa, ele mesmo, teria acabado, com aquela família toda, com suas próprias mãos. A família de monstros, ficou sabendo, que a irmã, a mãe, e o padrasto, da Suzane, iriam até a delegacia, para denunciar, o seu desaparecimento. E decidiram, que não poderiam mais, deixá-la naquela casa. Era muito perigoso, porque como eles eram, próximos dos familiares, da garota, os investigadores, rapidamente, bateriam na porta, daquela casa, em busca, de informações, sobre o paradeiro, da jovem. E nenhum deles, era um bom mentiroso. Eles mesmos, concordaram, que eles eram, um mais pateta, que o outro. Então, na madrugada, do dia 14 de dezembro, de 92, Suzane, foi colocada, no porta-malas, de um Fiat branco, roubado. E Jim dirigiu, por quase 30 quilômetros, até chegar em uma pista estreita, nos arredores de Stockport. Além da Jim, estavam no carro, a Bernadette, o Glyn e o Anthony. Assim que chegaram, a Suzane foi empurrada, em um barranco, e foi nesse momento, que a Bernadette, banhou a jovem, em gasolina pura. A Bernadette, não conseguiu acender a chama, então essa tarefa, ficou para a Glyn e o Anthony. Alguns minutos depois, ao imaginar, que tudo tinha terminado, os quatro voltaram, para a casa da Jim, levaram cerveja, e foram todos beber, e comemorar, sabe-se lá o que exatamente. Enquanto isso, movida, por uma intensa vontade, de viver, a Suzane encontrou forças, para se levantar, e subir o terreno, em sua frente. Ela foi cambaleando, por mais de 300 metros, até chegar na rodovia. Era pouco mais, de seis horas da manhã, quando três homens, estavam a caminho do trabalho, e encontraram a jovem guerreira. Eles carregaram a menina, nos braços, até a casa mais próxima, onde moravam, o casal Michael, e Margaret Coupe, que foram os responsáveis, por acionar a emergência. Michael Coupe, contou aos investigadores, mais tarde, que as mãos da vítima, pareciam cinzas, e ela mal conseguia, segurar o copo d'água, que eles deram para ela. O Michael, disse ainda, que em geral, toda a aparência dela, estava horrível, mas ela foi extremamente educada, e constantemente agradecia, pelo casal, tentar ajudá-la, até que a emergência chegasse, e se desculpava, a todo momento, por qualquer transtorno, que ela estivesse causando. Margaret Coupe, falou também, com os policiais, e contou, que a cabeça da garota, estava raspada, e haviam diversos cortes, em seu crânio, braços e pernas. O casal, também ligou para a polícia, e foi por isso, que quando ela deu entrada, no hospital, rapidamente, as autoridades chegaram, e conseguiram falar com ela. Como eu falei, no começo do vídeo, Suzane conseguiu falar o nome, de seus seis agressores, e ainda passou o endereço, completo da Jim Powell. Logo em seguida, ela entrou em coma, e sem recuperar sua consciência, Suzane Capper, descansou quatro dias depois, em 18 de dezembro de 92. Suas queimaduras, impossibilitaram, que sua mãe, e seu padrasto, conseguissem reconhecê-la. Foi necessário, fazer a identificação, utilizando uma impressão, do seu polegar, que foi uma das únicas partes, de sua mão, que não ficaram, totalmente queimadas. O responsável, por cuidar desse caso, foi o inspetor Peter Wall, que ordenou, que a polícia, fosse até o endereço, fornecido pela Suzane, antes de morrer, e prendesse, todas as pessoas, encontradas naquela casa. Os policiais, encontraram diversas evidências, dos horrores, que aconteceram, naquela casa. Inclusive, encontraram, em um saco de lixo, o cabelo, todo da Suzane, já todo emaranhado. Como de costume, todos negaram, rapidamente, qualquer envolvimento, com o desaparecimento, e violência, contra a jovem. Os interrogatórios, então, começaram, e o Anthony, recebeu a visita, de seu pai, na delegacia. Ele pediu ao filho, que dissesse, tudo o que sabia, sobre aquele caso horrível. Com isso, o Anthony, foi o primeiro, a abrir a boca, e contar os detalhes, horríveis, daqueles últimos dias. Todos os funcionários, da delegacia, ficaram atônitos, e sem acreditar, no que estavam ouvindo. No dia 17, de dezembro, de 92, todos os acusados, compareceram, ao tribunal, e tiveram, suas prisões, preventivas, decretadas, e foram acusados, de sequestro, e tentativa de homicídio. Como a Suzane, infelizmente, veio a óbito, no dia 18, de dezembro, a acusação, de tentativa de homicídio, foi substituída, por assassinato, em primeiro grau, no dia 23, de dezembro. O julgamento, teve início, quase um ano depois, no dia 16, de novembro, de 93, e teve duração, de quase um mês. Todos os acusados, negaram, ter participado, do homicídio, e em todos os momentos, que falavam, colocavam a culpa, uns nos outros. O júri, iniciou, suas deliberações, e Jim Powell, de 26 anos de idade, seu ex-marido, Glenn Powell, de 29 anos, e Bernadette McNeil, de 24 anos, foram considerados culpados, de assassinato, e condenados, à prisão perpétua, com um mínimo, de 25 anos, para pedido, de liberdade condicional. Jeffrey Leaf, de 27 anos de idade, foi absolvido, da acusação, de assassinato, mas pegou, uma pena, de 12 anos, de prisão, por cárcere privado. Clifford Puck, o irmão mais novo, da Jim Powell, de 18 anos de idade, foi absolvido, da acusação, de assassinato, mas pegou, uma pena, de 15 anos, por cárcere privado, e conspiração, para causar, danos corporais graves. Anthony Michael Dudson, o namorado, da Bernadette, que tinha, 16 anos, na época, do assassinato, foi considerado, culpado, de assassinato, e sentenciado, a ser detido, por ordem, de sua majestade. O que significa dizer, que ele seria detido, em uma instituição juvenil, até completar, a maioridade, e depois, seria transferido, para uma prisão, para adultos. E o seu pedido, de liberdade condicional, poderia acontecer, após 16 anos, de reclusão. Todos os sentenciados, recorreram, a instâncias superiores, e todos, tiveram suas sentenças, reduzidas, alguns anos, mais tarde. Alguns, tiveram redução, de dois anos, outros, de três anos, a Jean, o Glyn, e a Bernadette, que tiveram prisão perpétua, com mínimo, de 25 anos, tiveram redução, para mínimo, de 24 anos, depois que uma apelação, foi aceita, pela Suprema Corte. Essa decisão, da justiça, deixou toda a população, incrédula, e os promotores públicos, ficaram inconformados, com os desdobramentos, que vieram, nos anos seguintes. Jeffrey Leaf, foi libertado, em liberdade condicional, em 1998. O Clifford Puck, mostrou bom comportamento, e também, teve sua liberdade, concedida, em maio de 2001. O Anthony, ficou recluso, por apenas 10 anos, e devido ao seu, suposto, bom comportamento, cooperativo, foi libertado, em condicional, no ano de 2013. A Bernadette, que tinha sido, sentenciada, à prisão perpétua, foi libertada, em liberdade condicional, após cumprir, 25 anos, da pena, no ano de 2015. Ela teve um excelente, comportamento, na prisão, e por isso, recebeu benefício. Ela tem hoje, outro sobrenome, porque se casou, com outro homem, e vive, feliz. Todos os quatro, que foram liberados, foram proibidos, de pisar os pés, na cidade, e região da cidade, aonde o caso aconteceu. Apenas a Jean, e o Glyn, seguem presos. Em uma entrevista, alguns anos atrás, a Jean garantiu, que não lutaria, por sua liberdade condicional, isso porque, segundo a detenta, fora da cadeia, não tinha sobrado nada, para ela. E como reclusa, ela tem direito, a três refeições por dia, abrigo com aquecedor, para os invernos rigorosos, banho de sol, no verão, além de uma ótima biblioteca, com livros, muito divertidos. E seria muita tolice, ela abrir mão, de tudo isso, de graça. Enfim, pessoal, o que vocês acharam, desse caso, e dessas sentenças, que olha, complicado, complicado, né? Complicado. Por fim, a maioria dos criminosos, foram soltos, e a que não foi solta, né? Quer ficar presa mesmo, para ficar ali, de graça, às custas do governo, tendo três refeições por dia, aquecedor ali, para ficar quentinha, gostosinha, e ainda tem uma biblioteca gigantesca, para ela ler livros, né? Então, eu não sei se isso, é uma pena, né? Eu acho que isso é um resort, né? Porque, ela está curtindo bastante. Eu fiquei bem revoltado, com o final desse caso, porque, foi muito cruel, o que aconteceu, para essas pessoas, terem penas tão brandas, né? E a maioria delas, já estarem, livres e soltas, por aí. Mas, eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui para mim, nos comentários. Se ficou até aqui comigo, não esquece, deixa o seu like, que ajuda muito, na divulgação do canal. Eu fico por aqui, e até o próximo vídeo.